O que é que significa? Os escuteiros com mais de 50 anos na AIP, Associações Testes de Portugal, numa zona aqui do centro e norte do país é muito importante. 50 anos de escutismo permitem que as tradições, os métodos, a forma de trabalhar dos jovens se aprofundem e que os objetivos que se pretendem do trabalho dos jovens sejam mais facilmente alcançados. Os grupos com uma idade deste género significa que aprenderam bem o método, que foram capazes de crescer e de ter dirigentes responsáveis que cresceram dentro do grupo e são capazes de ensinar aos mais jovens aquilo que aprenderam quando eram eles próprios da qualidade. A 50 anos faz muita diferença, efetivamente. Estamos a falar aqui de um grupo que também já, neste momento, tem 50 jovens, mas muitos outros já passaram por aqui. Isto também significa que a formação está a ser feita? Sim, sem dúvida. O grupo de 18 Cucujães tem sempre apostado na formação, quer dos jovens, quer dos dirigentes. Boa parte dos seus dirigentes estão credenciados dentro da nossa associação e, do ponto de vista dos jovens, a aposta deles traduz-se, por um lado, pelo aprumo com que se verifica na maneira como fazem as suas atividades e, por outro lado, do ponto de vista formal, o grupo de 18 Cucujães é, a nível nacional, um dos grupos que contam com mais jovens, com a mais alta distinção de formação que é a Escutar da Pátria. Eles têm, atualmente, quatro jovens com esta categoria, o que é toda uma amostra do trabalho que eles fazem. E, enquanto dirigente nacional, ver esta festa aqui, esta entrega de lembranças, medalhas de méritos, e ver também vários pais envolvidos, o que é que isto também se traduz? Trazou-se uma grande satisfação. Significa que o justismo aqui está vivo, significa que o grupo está implementado corretamente dentro da povoação, aqui na Vila de Cucujães, significa que ele é acompanhado e acarinhado, quer pela Câmara, junta, mas também, principalmente, pelos encarregados de educação. Muito obrigada, Miguel. Eu agora vou pedir a alguns dos jovens que cheguem até aqui, porque eles também querem falar. Olá! Olá! Olha, eu vou pedir, então, que vocês se juntem aqui para todos darem mais palavrinhas. Não, mas podem ser mais. Podem falar todos. Vocês vêm de Lisboa, certo? Sim! Vimos de Via Longa. E o que é que vocês estão a achar aqui deste acampamento e desta festa? Muito fixe! Muito fixe! E aprenderam muito nestes dias? Sim! Qual é que foi a melhor parte destes dias? Dançar! Bolo! Comer o bolo! E comer o bolo! Comer o bolo! E a pior foi dormirmos com chuva. Pronto, a chuva estragou-vos um bocadinho a festa, não foi? Não! Mais ou menos! Sim! O pior foi isto! O pior para mim foi isto! Quando magoaste o dedo, certo? Cortou-se num pau! Mas, do resto, gostaram de testar em Cocujens? Sim! Olha, qual é que é a mensagem que vocês deixam a toda esta família de Cocujens do Grupo 18 que celebra a sua... Parabéns! Parabéns! E estás já à minha mãe? Podes! Mamã, estou aqui! Estou-me a divertir! Muito obrigada, amiga! Eu quero mandar à minha avó! Claro! Manda então! Avó! Isto está a ser muito divertido! Ah! Ah! Avó! Acolha hoje para ir à minha casa! Desde que sei ao canal, está bem? Quando eu chegar à casa! Fica aqui esta mensagem destes jovens que também fizeram parte desta festa, que gostaram desta festa e que, pelas palavras, parece que querem voltar! Uma, duas, três, quatro, quatro!